A conquista do primeiro carro foi compartilhada nas redes sociais no fim do ano passado. Lucas Alexandre Barros de Souza, de 22 anos, tinha mais de meio milhão de seguidores. Lucas morreu em um acidente na rodovia estadual 080. Ele voltava para Goiânia depois de sair de uma festa com amigos. Lucas perdeu o controle da direção e o carro capotou. Perdi meu parceiro. Perdi meu companheiro. Também no fim de semana, em outra rodovia estadual na região de Quirinópolis, a estudante de odontologia Isadora Letícia Silva, de 21 anos, morreu depois de se desequilibrar e cair da moto. Em abril, oito jovens morreram depois que os veículos em que estavam bateram de frente em uma estrada na cidade de Goianápolis. O grupo tinha acabado de sair de uma cavalgada. Dados do Sistema Único de Saúde mostram que quase 34 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidente no Brasil. 83% das vítimas são homens. E a faixa etária que mais tem mortes é a que vai dos 20 aos 24 anos. A imprudência tem várias vertentes ali. Fazer manobra em local indevido, furar um sinal vermelho, atravessar um pare, um excesso de velocidade e a própria embriaguez. Então, isso é típico do jovem mesmo, causar a sua própria morte ou a morte de outra pessoa, como nós vemos aí diariamente.